Eu fui contactado na semana passada pelo meu amigo, meu irmão, o senador Jorginho Melo, que aprendi a admirar aqui os nossos desafios no Senado. Da mesma forma que ele deixou no Senado o primeiro mandato, a gente entrou juntos aqui e combatemos um bom combate naquela CPI da Covid, nos aproximamos ali em outras pautas, como um problema, porque ele foi um grande baluarte. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senadora que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Muito obrigado.